Jesus, a tônica desse signo de Jesus, a ênfase, né, desse signo, não é Jesus falar sobre a vida após a morte. A ênfase aqui não é isso, porque a gente pode até pegar isso e trazer a tona, mas a gente pode nos falar também. Mas, embora Jesus tenha dado a entender alguns parametórios fascinantes sobre a vida após a morte, não foi por essa razão que ele contou essa história, né, não foi por essa razão que Jesus fez essa apresentação histórica. Sua tônica, ou seja, seu signo, é que ao contrário da opinião popular, o dinheiro não é prova do favor de Deus, nem a pobreza indica a sua desaprovação. Então, essa é a tônica, a ideia central, o pensamento principal de Jesus quando ele traz esse signo, quando ele faz conta essa história, né, a respeito desses dois personagens, dessas duas personagens reais, né, que existiram dentro da história, que existiram neste mundo. Então, mesmo que Jesus fala, mesmo ele falando sobre, assim, né, a vida após a morte, mas o ensino principal de Jesus, a ênfase principal dele não é a tônica principal que está na vida, nem tudo, na vida após a morte. Mas, ele está falando aqui de que, naquela época, em seus dias, existia uma opinião popular, assim como existe no nosso dia. Essa opinião popular não é de hoje. Ela é, né, tão antiga como a existência do homem, após a guerra. Após a guerra, aí vem essa opinião aí de quem tem bastante dinheiro no bolso, casa nova, carro novo, né, quem tem uma vida material, financeira, bem, bem, assim, bem, equilibrada, aí muitos dizem que ali, ó, é como se fosse o próprio, né, de quem tem o que está com aquela pessoa, de que a mesma que Deus está com aquela pessoa, não. Jesus está ensinando aqui que isso não é, esse ensino não é, vai pra ter. Ele está ensinando aqui que esse ensino é, vai pra ter. Mas ele mostra claramente, né, depois nós vamos falar uma passagem aqui, Jesus mostra claramente de que ainda um pouco a pobreza é sinônimo da desaprovação de Deus para essa pessoa que tem uma vida simples, que vive na vida deles, até mesmo passando necessidades, é, aflições, sim, né. Então, o que Jesus mostra aqui, ele mostra o despecho final. Ele revela aqui o verdadeiro caráter do homem, e no dia da sua morte, no dia da sua partida deste mundo para a eternidade, aí é que se revela o verdadeiro caráter do ser humano e o verdadeiro destino da sua morte. Então, Jesus, ele é muito claro, bem enfático, né, quando ele fala sobre a situação desses dois personagens, desses dois personagens históricos. como eu falei aí, a princípio, as testes de munilhavos de Jeová insistem, e os atributistas de certo dia também, insistem, porque eles são materialistas, eles são materialistas, eles falam aqui, o homem é só isso aqui, que você vê, né, essa casca, só isso, eles são materialistas. Eles não pregam, eles não aceitam que o ser humano, a natureza humana, nós somos, nós somos seis tricotomistas, né, ou seja, nós somos constituídos em três, por ter três elementos, espírito, alma e corpo. O que é o espírito, pastor Judá? O espírito é o princípio da vida humana. E o que é a alma? A alma é o princípio da vida, é, psiquê, da vida, é, racional, da vida, é, emocional, emotiva. É o princípio das emoções, é o princípio ativo, é, dos nossos sentimentos, emoções e intelecto. O espírito é o princípio da vida humana, é a fonte da vida humana. E o corpo é o imbóbulo da alma. Então, o espírito, ele torna a alma de vida, e a vida e a alma transmitem essa vida por meio das atividades orgânicas e sensoriais, e também das atividades, é, dos sentidos. É, visão, audição, fardo, paladar e tal. Então, eles negam. O homem morreu, acabou. As testemunhas de Jeová pregam isso, e os antivictistas de Santo Bom Dia pregam também, nesse ensinamento, de que morrendo o homem, cessou. Mas a Bíblia não diz isso. Porque Jesus deixa bem claro aqui, que Lázaro morreu, e foi levado para o paraíso. Foi levado pelos anjos para o paraíso. O seito de Abraão, o paraíso. E morreu também o rico, e foi sepultado. Não é esse que lhes vê? Versículo 23, versículo 23, versículo 23. E aconteceu o quê? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso, para o seito de Abraão, para o paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado. Então, quer dizer, até o sepultamento do rico é diferenciado do sepultamento do pobre. Tem muitos pobres que são enterrados como vigentes. E os ricos são sepultados, e se faz até o corteiro-fone dos mais magníficos, cheio de pompa, cheio de tantas coisas. E provavelmente esse rico deve ter sido sepultado cheio de honrarias e tantos aplausos. Mas era um homem egocêntrico. Era um homem egocêntrico. Só pensava em si mesmo e não estava nem aí com os seus sepultados. Até mesmo a gente fala, fala assim, ah, eu não tenho onde se carregou. Eu falo isso, eu não sei falar disso. Eu falo assim, eu não tenho onde se carregou. a minha sogra fala assim, ah, eu depois que morrer, porque a gente também tem como fazer com o meu corpo. Depois que eu morrer, ela diz assim, eu sei que eu e eu vou estar com o Senhor. Aí a pessoa diz assim, eu não quero saber como que vão fazer com o meu corpo, se vão sepultar, 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 se vão sepultar. Aí a pessoa diz assim, eu estarei com o Senhor. Isso é a esperança. Morrer e deixar de existir é uma mentira absurda, medíocre, vestia dos materialistas. Desta noite, eles não têm o Espírito de Deus. Porque se estivessem, eles estariam em agonia, dentro do mesmo contexto das escrituras. Eles aceitariam a mesma mensagem que nós pegamos. Esse medo que eles têm, eles têm papão de fé. Eu não tenho medo de fé. Porque a minha vida já está com Cristo, com vida, com meus filhos. Eu não tenho medo do juízo, do crente trancano. Por quê? Porque no arrebatamento, nós não passaremos por nenhum julgamento condenatório. Mas, após subirmos no arrebatamento da igreja, passaremos pelo tribunal de Cristo, que não é um julgamento condenatório, mas é um julgamento de recompensas. Receberemos a nossa recompensa e adentraremos para as voltas do mortero. Pode ir lá, já vai. Já vai lá. Quero ver o tio ir lá. Quero ver o meu preto a parte. E fale, fale o meu endereço, depois eu falo, porque eu falo no telefone, o endereço, que o negócio vai bombar, vai pipocar. Eu já sei que vai pipocar, eles vão partir para se convivir, para se convivir com tudo. Mas eu estou nem aí. Eles são materialistas. Digo isso com toda a convicção. Porque eles só falam, eles não falam, eles falam, todos os que falam que não existe vida após a morte, são materialistas. Por quê? Os naturalistas, os materialistas só creram. para eles a realidade última é a matéria. É só o que eles podem tocar. São racionalistas. Eles só creram aquilo que eles veem. Então eles não vivem pela fé. Não. Eles não vivem pela fé. O apóstolo pode dizer, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Porque nós vivemos pela fé. nós vivemos e cremos nas realidades eternas, nas realidades individuais que existem. Ele tem papo. Deus a glória. Deus a glória. Deus os poderosos. Ele tem papo. É, por isso que eles falam aqui, eles negam a existência da vida após a morte. Negam a existência do inferno. um pensamento aqui. Eu vou sentar um pensamento aqui. Quem quiser se crescer, se eu quiser, fique claro na mente. Se conseguir guardar, eu vou sentar um pensamento aqui. Ele diz assim, esse pensamento. Depois, não pergunte de quem é esse pensamento. Também vou falar assim mesmo. Também é isso. Se não existe vida após a morte, então, também, não existe céu e nem tampouco existe inferno. Veja, olha lá. Se não existe vida após a morte, é um pensamento. Também não existe céu e nem existe inferno. Se não existe céu nem existe inferno, também não existe salvação e nem existe perdição. Ninguém se salva e ninguém se perde. Se não existe salvação, nem existe perdição, então, a realidade é que Cristo, né, supostamente, pode dizer, então, a verdade é que Cristo morreu em vão para eles. Se eles pregam que não existe vida após a morte, então, não existe céu e nem existe perdição.